Antes de iniciar a aula, curta o vídeo e se inscreva no canal. E bons estudos! Olá, então nessa aula eu vou fazer um resumão sobre fármaco dinâmica. Antes então a gente precisa definir o que é fármaco dinâmica e o que é fármaco cinética. A fármaco dinâmica então é o que o fármaco faz com o corpo. Já a fármaco cinética é o que o corpo faz com o fármaco. Eu já fiz um vídeo no canal sobre fármaco cinética, o link está ali em cima se você quiser assistir essa aula. Então a fármaco dinâmica, a gente vai dividir essa aula em agonistas e antagonistas, tipos de receptores, potência e eficácia, índice terapêutico, up-down-regulation, tá a gente falar um pouco, e receptores de reserva. Então esses vão ser os tópicos da aula de hoje. Então a gente vai falar sobre os receptores, começando. Os receptores podem estar na forma inativa, que vai ser representado pela letra R, ou vão estar na forma ativa. Vão ser representados pela letra R mais o asterisco. Normalmente os receptores estão na forma inativa. Então para a gente ter uma resposta celular, a gente precisa ter o receptor. E esse receptor vai se ligar a um fármaco, uma substância endógena, mas no caso a gente está falando da fármaco dinâmica. Então o fármaco vai se ligar a esse receptor e vai ter uma resposta celular. Então ele vai estar inativo quando não tiver essa ligação e vai estar ativo quando tiver essa ligação com esse fármaco. Nem todos os fármacos vão exercer seus efeitos interagindo com receptores. Então a gente tem, por exemplo, os antiácidos, como por exemplo o bicarbonato de sódio, vai gerar sal e água em uma reação de base com ácido e ele vai diminuir a acidez do estômago. Mas ele não vai se ligar a receptores. Então a gente tem esse exemplo de antiácidos que não vão se ligar aos receptores. Então sobre os agonistas. Os agonistas basicamente se ligam aos receptores e ativam esses receptores. Então eles vão deixar na forma R com asterisco, que a gente foi no slide anterior. Então a gente tem os agonistas totais que vão fazer uma resposta biológica máxima. Eles vão estabilizar o receptor na forma ativa. Ou seja, eles vão se ligar no receptor e vão fazer uma resposta biológica máxima. Vão estabilizar o receptor na forma ativa. Então a gente colocou essa flechinha maior ali para você poder comparar depois com os outros tipos de agonistas. O agonista parcial, ele não é total, como diz, ele é parcial. Ele não vai produzir uma resposta tão grande quanto o agonista total. Mesmo se ele ocupasse o mesmo número de receptores que o agonista total. Ele não consegue fazer uma resposta biológica máxima. Ele não consegue estabilizar todos os receptores na forma ativa. Alguns vão ficar inativos. Então a gente mostra essa flechinha ali. Ele consegue ativar esses receptores, mas não tão fortemente quanto os agonistas totais. Eles podem atuar também como antagonistas do agonista total. Eles podem acabar atrapalhando essa função do agonista total nessa resposta biológica máxima. Temos também os agonistas inversos. Ao contrário do agonista total e parcial, ele vai inativar o receptor. Vai deixar estabilizar ele na forma R, que é a forma inativa. E também vai converter aqueles receptores que estão ativos para a forma inativa. Há então menos receptores ativados do que na ausência de fármaco. Então se você não estiver usando um agonista inverso, você vai ter um número X de receptores inativos. Se você utilizar o agonista inverso, vai inativar mais ainda. Então você vai ter mais receptores inativos usando um fármaco agonista inverso do que não usando um. Então daí ali a flecha em vermelho dá para representar que os agonistas inversos inativam esses receptores. Então sobre a transdução de sinal, rapidinho, falando ainda sobre os agonistas. Os agonistas conseguem fazer essa transdução de sinal, ativando então esses receptores. Essa transdução de sinal atuam como sinais e os receptores vão ser detectores desses sinais. Então eles vão gerar segundos mensageiros ou moléculas efetoras que vão fazer parte de uma cascata de eventos que vai traduzir a ligação do agonista a uma resposta celular. Ou seja, vai ter o agonista que a gente viu que vai se ligar ao receptor, vai ativar esse receptor e ele vai gerar então uma resposta celular através dessa transdução de sinal. Mas isso a gente vai ver melhor depois nos tipos de receptores. Então continuando sobre os antagonistas. Os antagonistas, basicamente, então, eles vão fazer uma ligação ali com o receptor, tá? Só que eles não vão inativar esse receptor. Eles apenas não vão deixar com que o agonista se ligue ao receptor. Então se tiver um antagonista nesse receptor, o agonista vai tentar se ligar e não vai conseguir porque o antagonista vai estar bloqueando essa passagem. Então vai estar bloqueando essa ligação do agonista com o receptor. Lembrando, ele não é inativo, ele só apenas não deixa com que o agonista se ligue, tá? Então a gente tem os antagonistas competitivos. Eles vão, como o nome diz, vão ser competitivos com os agonistas. Então quando antagonistas e agonistas ligam-se de forma reversível, a inibição pode ser superada, então aumentando a concentração do agonista. Então esses antagonistas competitivos, eles vão se ligar de forma reversível. Então a gente consegue reverter isso, né? Pode conseguir tirar esses antagonistas. Se a gente conseguir aumentar a concentração de agonistas, tá? Então, por exemplo, nessa animação a gente tem antagonistas ali e agonistas. Se a gente aumentar a concentração dos agonistas, né? Que ativam os receptores. A gente consegue reverter isso, tá? E a gente consegue ter ainda um efeito máximo dos agonistas, mesmo a gente usando esses antagonistas, tá? Então a gente vai aumentar a concentração de agonistas. E quando a gente aumenta a concentração de agonistas, a gente compete com esses antagonistas que estão ligados. E a gente consegue ainda ter um efeito máximo, porque a concentração de agonistas vai ser maior do que a concentração de agonistas. Isso porque esses antagonistas se ligam de forma reversível, tá? Então a gente consegue fazer essa reversão, aumentando a concentração do agonista. Já os antagonistas irreversíveis, eles são não competitivos, tá? Eles vão se ligar fortemente ao local ativo do receptor, por ligação com o valente, tá? Então essa ligação é muito forte. Então ele não consegue fazer essa reversão. Eles acabam reduzindo o número de receptores para os agonistas. Então diferente do antagonista competitivo, mesmo se a gente aumentar a concentração de agonistas, a gente não vai conseguir ter o efeito máximo desse agonista e vai diminuir a eficácia desse agonista, porque eles são antagonistas irreversíveis, tá? Então a gente não consegue reverter essa situação aumentando o número de agonistas. Então ainda sobre os antagonistas, nós temos então os antagonistas alustéricos. Eles vão se ligar a um local diferente, tá? do local de ligação do agonista. Então como assim? Por exemplo, a gente tem a picrotoxina, tá? Ele vai se fixar no interior do canal de cloreto controlado pelo GABA, tá? Como assim? A gente vai ter o receptor GABA, né? E esse receptor GABA, quando ativado por um agonista, ele consegue ativar o canal de cloreto, tá? Mas se a gente usar um fármaco antagonista que se ligue ao canal de cloreto, a gente não vai conseguir ativar esse canal de cloreto, certo? Então mesmo que um fármaco ative o receptor GABA, a gente não vai conseguir ativar o canal de cloreto, porque vai ter um fármaco ligado a esse canal de cloreto fazendo esse antagonismo. Por mais que esse fármaco não faça antagonismo diretamente no receptor, ele vai fazer no canal de cloreto que ia ser ativado pelo GABA, tá? Então mesmo se um agonista ligar-se no GABA e ativar o GABA, o GABA não vai conseguir agir, porque vai ter um antagonista no canal de cloreto. Já o antagonista funcional, também chamado de antagonismo fisiológico, ele vai atuar em outro receptor, vai atuar em um receptor separado, tá? Então esses antagonistas funcionais, se a gente tem como exemplo, a estamina se ligando ao receptor H1, a gente vai causar broncoconstrição. Já a hipinefrina, quando se liga aos adrenos receptores beta-2, eles podem causar relaxamento dos brônquios. Então a estamina se liga ao receptor H1, causa broncoconstrição. Já a hipinefrina se liga a outro receptor e vai fazer esse relaxamento. Está fazendo um efeito oposto, está fazendo então o antagonismo, mesmo se ligando a um receptor diferente. Então agora eu vou começar a falar sobre os tipos de receptores. Então a gente tem os canais iônicos dependentes de ligantes. Então eles vão regular os pórios que vão fluir os íons. Então vai regular os íons que vão entrar e vão sair dessa célula. Eles vão abrir esses canais por milissegundos. Então vai ser uma abertura muito rápida, vai ocorrer em milissegundos. No caso, nesse exemplo, eu vou usar o receptor nicotínico para exemplificar. Vai se ligar a acetilcolina nesse receptor nicotínico. Quando ocorre essa ligação da acetilcolina no receptor nicotínico, vai aumentar o influxo de sódio dentro dessa célula. Ou seja, vai aumentar o influxo desse íon, porque é um canal iônico dependente de ligante. E quando aumenta essa quantidade de sódio dentro da célula, você acaba aumentando o potencial de ação, porque acaba fazendo mais facilmente essa despolarização do potencial de ação. Mas basicamente o que você precisa entender é que é um canal iônico dependente de ligante, ou seja, vai se ligar a acetilcolina ao receptor nicotínico e vai aumentar o influxo de sódio, que é basicamente o íon. Agora eu vou falar então sobre os receptores acoplados à proteína G. Então esses receptores vão agir, vai ter uma ação que vai durar de vários segundos a minutos, diferentes aos canais iônicos que agiam em até milissegundos. Eles vão ser um pouquinho mais demorados. Então esses receptores acoplados à proteína G podem agir em efetores, por exemplo, a Dn-liociclase e a fosfolipase C. Então essa proteína G, a gente vai ter a subunidade alfa, gama e beta. A subunidade alfa vai estar ligada então ao GDP, que é a guanosina de fosfato, ou seja, vai ter dois fosfatos. Então como que ocorre? O fármaco se liga ao receptor, assim que o fármaco se liga ao receptor, o GDP vai virar então o GTP, que é a guanosina trifosfato, ou seja, ele vai ganhar um fosfato. Quando ele ganha um fosfato, a subunidade alfa vai se desligar, a subunidade beta e gama, e vai se ligar então à molécula efetora, que pode ser uma enzima. Por exemplo, então a gente tem a Dn-liociclase, que pode gerar segundo mensageiro em PC, ou a fosfolipase C gerando segundo mensageiro em P3 e DAG. Então ele vai gerar uma resposta celular. Quando o fármaco se desliga do receptor, o GTP volta a ser GDP, apenas com dois fosfatos. Então a subunidade alfa retorna ao receptor, então ela vai se ligar novamente à subunidade alfa, e vai se ligar novamente à subunidade gama e beta, e vai poder fazer uma nova ligação com o fármaco, se ligar novamente ao efetor, e fazer uma nova resposta celular. Então agora sobre os receptores ligados às enzimas. Eles vão aumentar a atividade enzimática, então quando o fármaco se ligar a esses receptores ligados a enzimas, eles conseguem aumentar a atividade enzimática, e essa resposta é de minutos a horas, diferente dos outros dois que a gente viu até agora. Ele vai ser usado normalmente mais pela insulina, e fator de crescimento epidermal, entre outros. Mas principalmente a gente precisa lembrar da insulina, que vai usar então esses receptores ligados a enzimas. Eles vão ter atividade de tirosinoquinase, ou seja, eles vão ter a capacidade de autofosforilar o próprio receptor. Quando ele faz isso, esse receptor fosforilado, ele consegue fosforilar outros peptídeos ou proteínas, que vão ativar outros sinais celulares importantes. Isso vai gerar então uma cascata de ativações, que vai resultar na multiplicação do sinal inicial. Então você vai ter um sinal inicial, através da atividade da tirosinoquinase, vai fazer essa autofosforilização do próprio receptor, e vai gerar então no final essa cascata de ativações, que vai fazer então uma resposta celular, resultando na multiplicação desse, como resultado dessa multiplicação do sinal inicial. Agora então sobre os receptores intracelulares. Esses receptores intracelulares, o ligante, o fármaco, ele precisa difundir-se então pela membrana plasmática da célula, para entrar dentro dessa célula. Então esse fármaco tem que ser suficientemente lipossolúvel, então ele tem que ser bastante lipossolúvel para conseguir atravessar essa membrana, para chegar até dentro da célula e se ligar a esse receptor intracelular. O tempo de ativação e resposta é de horas ou dias. Então a gente pode comparar com os outros tipos de receptores, esse tempo de ativação, ele vai demorar mais tempo, de horas ou dias. Então basicamente o fármaco vai se ligar ao receptor intracelular, ele vai atravessar essa membrana plasmática, ele tem que ser suficientemente lipossolúvel, se liga ao receptor intracelular, vai formar então o complexo fármaco-receptor, o receptor fármaco. Então ele vai formar esse complexo, vai conseguir então entrar dentro do núcleo, normalmente, na maioria dos fármacos que se ligam a receptores intracelulares acabam se ligando dentro do núcleo. Nesse exemplo ele vai conseguir se ligar então à cromatina, e esse complexo fármaco-receptor vai ligar-se então a essa cromatina, ativando a transcrição de genes específicos. Então alguns fármacos conseguem entrar dentro desse núcleo, fazem essa ligação com a cromatina, ativando a transcrição de genes específicos e gerando uma resposta celular. Então como por exemplo, a gente pode citar os hormônios esteroidais, que utilizam esse mecanismo então dos receptores intracelulares. Agora que eu terminei então de falar dos tipos de receptores, vou falar então sobre a potência e eficácia. Um fármaco potente, então é quanto menos fármaco for necessário para produzir efeito, mais potente ele é. Então por exemplo, a gente tem a candesartana, que é necessário de 4,32mg para atingir o seu efeito e a ibexartana precisa de 72 a 300mg para produzir esse seu efeito. Então a gente pode ver que a candesartana precisa de menos miligramas. Então ele precisa de menos fármaco para produzir o mesmo efeito que a ibexartana. Então portanto a candesartana ela é mais potente do que a ibexartana porque precisa de menos fármaco para produzir o mesmo efeito. Então ele vai ser mais potente. Já a eficácia é o tamanho da resposta quando ele interage com o receptor. Então se a gente tiver uma alta resposta, uma boa resposta, ele vai ser mais eficaz. Ele é mais útil do que a potência. Por quê? Vamos supor que a gente tem um fármaco A e um fármaco B. O fármaco B ele pode ser menos potente que o fármaco A mas ele pode ser mais eficaz do que o fármaco A. Então a potência não está totalmente ligada à eficácia porque ele pode ser mais potente só que ele pode ser menos eficaz. O tamanho da resposta é proporcional à quantidade de receptores ligados ou ocupados. Então vai ter mais resposta e pode ser mais eficaz proporcionalmente à quantidade de receptores que vai estar ligado. Então se tiver mais receptores ligados ele tende a ser mais eficaz porque ele vai ter maior interação com esses receptores e vai aumentar então o tamanho da resposta. Então a gente tem esse conceito do Emax que é eficácia máxima. quando todos os receptores estão ocupados pelo fármaco e não aumentará a resposta aumentando a concentração do fármaco. Então a gente tem eficácia máxima que é o Emax quando todos os receptores vão estar ocupados. Então mesmo se a gente aumentar a concentração do fármaco a gente não vai conseguir aumentar a sua eficácia porque se todos os receptores já estão ocupados não vai ter mais receptores para serem ligados. Então não adianta colocar mais fármaco porque eles não vão conseguir se ligar. Então eles já estão na eficácia máxima já estão no Emax. Então agora eu vou falar sobre o índice terapêutico e a janela terapêutica. Quando o fármaco tem índice terapêutico baixo ele vai ser de fácil toxicidade. Então a gente tem por exemplo a varfarina. A gente pode ver na imagem que ele vai ter uma estreita concentração onde ele vai ter efeito terapêutico desejado. Então se ele passar um pouco mais essa concentração se ele extrapolar essa concentração ele pode ter o efeito adverso e indesejado. Então ele não pode extrapolar muito essa concentração é meio restrito. Ele tem um índice terapêutico baixo porque ele tem que ter aquela concentração específica se ele passar muito ele já vai ter o efeito adverso. Já no índice terapêutico alto ele vai ser seguro em doses elevadas e a biodisponibilidade acaba não alterando criticamente o efeito terapêutico. Então nessa imagem a gente tem por exemplo a penicilina que vai ter um índice terapêutico amplo então se a gente acabar aumentando a concentração vai demorar para atingir o efeito adverso porque vai ser mais amplo então esse índice terapêutico essa janela terapêutica. Então se a gente aumentar a concentração vai demorar um pouco mais para atingir esse efeito adverso. E se a gente diminuir a concentração a gente acaba ainda tendo o efeito terapêutico desejado se a gente não diminuir tanto porque essa janela terapêutica é maior. Agora eu vou falar então sobre o up e dar o regulation. O up regulation ele vai ocorrer então quando há uma exposição repetida a um antagonista e ele vai gerar sensibilização aumentando o número de receptores porque o organismo entende como por exemplo então está tendo muito antagonista não está deixando os agonistas se ligarem então ele acaba aumentando o número de receptores para conseguir com que esses agonistas se liguem porque vai ter muito antagonista não está deixando ele vai fazer uma homeostase um feedback negativo para tentar arrumar essas ligações então ele vai se tornar mais sensível a agonistas e mais resistentes antagonistas então nessa imagem a gente consegue ver vai ter um aumento do número de receptores para os agonistas conseguirem se ligar o organismo então vai fazer esse up regulation colocando mais receptores já que os antagonistas nessa exposição repetida não estão deixando ligar esses agonistas já o down regulation eles vão fazer com que os receptores fiquem dessensibilizados vão ser internalizados para dentro da célula e isso ocorre com o uso excessivo então de agonistas porque se você está usando muito agonistas está ligando muito receptores ativando deixando na forma do R asterisco como a gente viu no começo da aula está deixando ele muito ativo e o organismo entende isso como algo ruim ele acaba diminuindo o número de receptores para não ativar tanto então ele vai diminuir o efeito dos agonistas e durante a recuperação eles são chamados de refratários então quando ele está depois que fez esse down regulation ele vai tentar normalizar novamente e quando ele tentar normalizar fazer essa fase de recuperação eles vão ser chamados de refratários então nessa imagem a gente pode ver que tem o nome de receptores X vai ser usado muito os agonistas e depois ele vai fazer essa dessensibilização e esses receptores vão ser internalizados eles vão ser retirados então então para finalizar essa aula a gente vai falar sobre os receptores de reserva alguns tecidos do corpo humano vão apresentar esses receptores de reserva e os agonistas eles podem então produzir efeito máximo mesmo que apenas uma fração dos receptores seja ocupada então mesmo que eles não ativem todos os receptores eles ainda vão conseguir fazer efeito máximo então por exemplo aqui antes a gente tem os receptores não tem nenhum fármaco ligado depois a gente vai ter então o fármaco ligado alguns receptores e vai ter mesmo assim a resposta máxima mesmo não ligando mesmo não ativando todos esses receptores porque a gente ainda tem esses receptores de reserva são receptores que não vão não vai ocorrer essa ligação essa ativação mas mesmo assim eles não vão atrapalhar essa resposta máxima então esse agonista pode se ligar a alguns receptores não necessariamente todos nem alguns tecidos se tiver então esses receptores de reserva ele pode ter essa resposta máxima mesmo não se ligando a todos os receptores bom então essa foi a aula de hoje foi um resumão então de fármaco dinâmica espero que tenham gostado espero que ajude em alguma prova ou então até mesmo para relembrar o assunto né se gostaram do vídeo curtam o vídeo se inscrevam no canal compartilhem comentem se tiver alguma dúvida e até a próxima aula e até a próxima aula